Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Auto Super, programa que vai ao ar no canal todos os dias ao meio dia. Exatamente. E se você não quer perder 10 lasanhas customizadas para você não comprar agora... Então, o problema é que o não é um convite para você comprar. Exatamente. Se você não quer perder esse programa, se inscreve agora no canal, tem um botão aqui, procura na tela. Vamos parar, vamos parar, vamos parar, achar esse botão. Achou o botão? Clicou, se inscreveu no canal e já dá aquele like para fortalecer, beleza? Seu like é muito importante para a gente. Já dá uns 5 cavalos no seu carro se você der aquele like e se inscrever. Exatamente. Se você não der um dos dois, não vai ganhar nada. Se dá like, nós faz vídeo polêmico aqui de Lista 10. Exato, para a gente causar encrenca. Mano, o cara pegou um Audi, deve ser um A6, velho. Primeiro lugar aqui, ó. 98? Um A6, 98, diz ele que tem 100 mil quilômetros. Não é possível. Mano, ele pegou esse A6 aqui e customizou esse A6 aqui. 98? Mano, olha o aerofólio aqui. Não, esse carro não é 98, velho. Será que não? Não é, não é possível. Vamos ver no Sinesp aqui, vamos ver no Sinesp. Audi A6, 98. Meu Deus, o cara trocou. Fantasia. É, então. Ele cortou o carro inteiro. É um Audi A6, 98. Todinho, travecado. E está travecadaço, mano. Mano, provavelmente esse carro aqui deve ter capotado. Ele trocou a frente, trocou a traseira, botou o volante. Não é possível, velho. Você é um louco, hein, mano. Quer vender os bancos, irmão? Comprou os bancos. 27 pau, velho. 9,8. Dock excelente, todo customizado, banco explotado, personalizado. E a mais resistente que existe. É de adamantio. É de adamantio. Eu conheço os bagulhos de adamantio. Adamantio, adamantio. Adoro, adoro. Adoram a bombeirinha. Meu Deus, que nóis! Segundo lugar aqui. Pera aí, aqui. Mas prepara já, prepara. Vamos tentar varar a Lamborghini. Vamos tentar varar a Lamborghini. Protótipo, esporte, Adamo, Bianco, Miura, Puma, GTB, GTS, GTI, Tour, Bonito, Tuning, rebaixado. 40 mil reais nesse Traveco, mano. Isso aqui é um Traveco, né? Você tá ligado? É um Traveco feio, que tem os Travecos bonitos. Tem os Travecos... São legal. Mano, esse aqui, meu amigo. Cara, olha isso aqui, mano. Olha essa roda, mano. Pera só um minuto. Tá, pera aí, que isso aí vai respingar em nós. Pera aí, pera aí. Não, mas, velho, pera aí. Tem que furar no furo, né, mano? Aqui é onde tá mais furado, né? Arruma aí, massa. Eu tô sentindo ele vai voar em mim. Nossa, quase que eu mato massa, velho. O bagulho passou igual um tiro no lado dele, malandro. Top, vamos tentar de novo, né, Capu. 40 mil reais. Não! Caraca. Mano, em terceiro lugar, Ford Ranger Custom Hot Rod. Mano, o cara pegou, misturou uma Ranger com Fusca e uma Rural, velho. Aquelas Rural que é caçamba. E ele ainda quer 35 pau nessa merda que ele fez. Mano, e quer 35 pau num bagulho que ele pintou da cor da minha diarreia, mano. Por fora e por dentro. Nem diarreia é isso. Não, porque, pessoal, quando você faz um cocô de diarreia, você caga este verde misturado com este... É verdade. Aí eu concordo. Aí sai aquele... Sai misturado. Sai misturado, é isso? É verdade, é verdade. Mano... Mas você tá próximo da morte. Mano, irmão, pelo amor de Deus, por que você fez isso com a sua vida, velho? Não, olha o puxador aqui, mano. Se liga aqui, olha esse puxador aqui. Mano, é de armário, velho. Que merda, que bagulho. Uma traseira assim, olhando assim, você fala, caraca, que bagulho louco. Aí você descobre que é uma... Aí você descobre que é uma arranja de 98. É uma arranja de Brasília com Rural, Fusca e tudo que é merda junto. Mano, que bagulho horroroso. Você quer ver 10 calchunados pra você comprar aqui agora? Você, por favor, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste 10 calchunados. Que, mano, esse cara, ele merece aqui também, tá bom? Eu tô perpátito, mano. Muito bosta. Ford K1.6. Esse aqui já apareceu, mano, em lista 10. Ford K1.6, 2004, modificado. Mano, completo com teto solar. Fala pra ele o que você acha sobre o teto solar. Não, não, ia mandar um... Tem teto solar, qual a importância nesse projeto? Mano, que lixo, velho. O teto solar nesta porcaria do carro. Mano, ele fez um carro de dois lugares, mas ele mantém o banco traseiro. É, ele tem o banco de trás. Ele saiu no lista de hoje, hoje é dia 21. Aí o lista de hoje saiu esse carro também. Saiu também? Saiu, porque eu assisti agora há pouco. Porque a gente gravou. Mano, olha isso, que lixo aqui, ó. Sabe o que você faz? Você compra vários Arthur Barros pra andar com essa... É, porque na real só cabem dois Arthur Barros atrás e dois Arthur Barros na frente. Porque, mano... Não, é elogio, é elogio. É elogio, a gente tá falando do carro do Stuart Lio aqui. Bom, vamos lá. Velho, já tô até perdendo a conta. Em quinto lugar, mano... Nossa... Córdoba turbo legalizado. Nossa senhora, que que essas rodas... Mano, a foto meio borrada. Olha, ele tirou com o Pocophone. Pocophone, pera que essa parada é boa, velho. Não é, velho. Olha essa foto, olha essa foto. Pior que o Pocophone é bom, velho. Mano, tem um Córdoba e um Classe A. Então, eu não tô enxergando a roda desse bagulho. Eu não consigo ver, mano. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Ia ser louco se você tivesse outra por baixo. É, ia ser da hora, né? Mano. Mano, olha que roda de cérebro. Não dá pra ver, não enxergo, velho. Não é uma tela, um bagulho. É um bagulho excrementado. Não dá pra ver. Não, é que doente. E ele pintou só dois... Mano, olha por dentro. Olha aqui, ó. Hora em Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, Santiago do Chile e na... O último é sempre... Não tem RPM. Por que ele colocou o Monster, velho? Mano, o bagulho tem um negócio de RPM do tamanho do Monster que ele colocou. Já tem um... Mano, 18 mil reais num Seat Córdoba que vale seis contos se tiver inteiro. Nossa, eu tô falando que é só o Lamborghini aqui, velho. É de adamante, velho. É de adamante. O bagulho não quebra. Bom, em sexto lugar aqui agora, vamos lá. Mano. Nossa. O Fiat Uno da Poli. Não é o da Barbie. O que é o da Barbie é sempre melhor. A Poli, ela é tipo B, tá ligado? Mano, sério, velho. 18 mil reais no carro da Poli, mano. E esse puxador do carro aí, é original? Sei lá, mano. Se é... Olha isso. Ah, tá bom. É um Uno. Tá bom. Mano, é um Uno. Pintou até a roda de rosa dentro do carro. Até a... Da cá. Nossa. Que... Ela meteu um... Tapete de chão de busão com as pedaleiras mais chumas. Não, e esse bagulho em volta? Ela meteu uma lona. É uma lona rosa dentro do carro. É pra boiar na enchente. Só pode, mano. É pra não molhar quando... É igual bosta. Boia. Mano, que bagulho lixo. Esse bagulho é feio, hein? 18 mil reais, velho. Olha isso. O adesivo da Monster, mano. Essa hora você fala assim... Se eu fosse dono da empresa, eu ia processar, velho. Porque eu ia falar assim... Você não pode usar o logo da minha empresa nessa merda, velho. Desculpa, mano. Você tá difamando a minha empresa. Eu tô difamando, velho. Bom, em sétimo lugar aqui agora... Estilo Street. Street. Fusca estilo Street. 35 mil reais, velho. Estilo Cheat. Você errou. É, Cheat, mano. Não é Street. Cheat. Cheat. Soleta Cheat pra ele. É, M-E-R-B-A. Cheat. Mano, que bagulho lixo. Que lixo. Mano, o que que isso aqui é? É o Cadillac. Os Cadillac que era assim? Os Cadillac, assim. Tem, também me lembra um... Não lembro de um carro aqui. Muito bem. Mano, essa parada, essa parte tá bonita. Mano, se você abrir esse cofre no sol, com o tanto de cromado que tem aqui... É, velho, já era catarata. Não, na hora você já vira o Steve Wonders. Você já abre o sim e já começa a tocar um pianinho, já. Nossa, mano. Você fica cego, velho. Bom, tá aí, velho. Olha essa parte. Ah, tirando essa parte... Ah, não. Nossa, olha esse banco. Eu ia falar que não tá tão ruim, mas esse banco aí, velho. Olha esse banco, mano. Tem gente que pede pra estragar o carro. Sem plurão. Mano, esporte, velho. Ai, meu Deus. O resto tá ok, velho. Não, não tá ok, mano. Tá menos pior, velho. Ah, ele meteu até amortecedor no... Olha, ele levou num encontro de cheat. Soleta Cheat. Mano, é os bonequinhos que ele põe ali no carro. É um Marty ali, velho? Não, mano. É um Arthur Barros. O que o Arthur tá fazendo no rolê, velho? Eu não sei, mano. Bem, só pra, de novo, deixar claro como... Mano, olha quantos prêmios ele ganhou! É, prêmio de merda, né? Prêmio de merda! Prêmio de merda! Caraca, agora já tá partindo a... Agora já tá partindo. É o carro que mais durou até hoje. Meu, como assim? Você ganhou o prêmio do quê, meu irmão? Não, sério, mano. Aqui, ó. A gente... Ó, calma! AAAAAAAA! Para com essa... AAAAAAAA! Para com essa... Não, mano. Eu vou tomar esse remédio aqui, velho. Ele tá me matando. Pega. AAAAAAAA! AAAAAAAA! Mano, aí tá no choque agora. A gente pede perdão pelo vacilo. Mas você quer me ver aqui que ele tá falando de você rapidinho? Pera aí, rapidão. Pera aí, pera aí. Deixa eu voltar aqui. Foi eu que escolhi, eu acho. Você sabe qual que é, então? Sim, foi eu que escolhi. Em oitavo lugar aqui agora. Mano, Ford Galaxy de 40 mil reais. Mano, feito pelos primeiros latas velhas, velho. Tá bem bom aqui, ó. Olha essa roda nojenta. Olha essa pintura saia e blusa, mano. É do tipo assim. Mano, esse carro ele saiu direto de um filme indiano e veio pro Lista 10, velho. 40 mil reais. Essas rodas são muito feias. Melhor oferta. Ligue. Landau Hot. Aru 20 customizada. Documentação em meu nome. Graças a Deus que tá no seu nome, porque você não vai conseguir passar pra ninguém. Então pelo menos tá no seu nome, velho. Você tem alguma coisa na sua vida. Compro por 3 agora e não sei nem porque eu tô fazendo isso. Mano, cor legalizada não faz. Não sou coca na caneta, pelo menos é o V8, velho. Mano, de verdade, quantos centavos vocês pagariam nesse Landau aqui agora, velho? Escreva nos comentários aqui. Com 40 pau. Mano, 40 pau. Dá pra comprar muita coisa boa. Você compraria esse Landau ou o quê? Você compra até Mini Cooper S de Leiland. Compra. Comprar. Mano, sério, muito mais negócio. Muita aí nos comentários. Ajuda a gente aí que a gente quer ter uma ideia do que vocês gostam. Mano. Me julguem. Me julguem. Não, não. Você não vai falar que é legal isso. Eu acho legal. Você não vai falar. Eu acho legal. Tem que rebaixar esse capô. Teto rebaixado. Tem que rebaixar o capô. Mas eu acho legal. É que esse aí tá um lixo. Todo podre, mano. Tá podre, mas eu não acho feio. Só que tá zoado. O carro tá uma bosta, mas eu não acho feio. Teto rebaixado, hot rod, velho. Hot rod com esse motor de bosta, mano. É. Hot bosta, velho. Quatro fotos, quatro mil reais. Gord, esse aqui você dá pra você comprar. É, então, mas eu falo que tá tudo podre, né, mano. Mano, o bagulho não deve ter açoado. É, não. Tudo podre. Você vai gastar 15 para arrumar isso. Teto rebaixado. Trabalho minucioso e com vários detalhes. Tem, mano. Com troca dos vídeos e rebaixamento de cerca de cinco centímetros. Desenho na lateral feito pela artista de Rua de São Vicente. Mano, sabe quem quer? O cara chamou um mendigo pra pintar o dedé bagana. Chamou o dedé bagana pra pintar o lateral do carro. Sem ofensas, tá, artista? A gente tá zoando. Um evento cultural local, mano. Exatamente. O cara tava lá muito louco. Falou, mano, posso pintar aqui uma tela? Ah, usa meu carro aí. Ternas traseiras de Fusca alemão 1950 originais Rela. Tá, isso vale uma grana. Mano, me dá só as lanternas. O Arthur quer. Eu acho que eu vou comprar esse Fusca só pra vender a lanternas por R$4.000. É, exato, velho. Aceito em material de construção e trevidores, velho. Bom, em décimo lugar aqui agora. Única maréa, hatch look do Brasil, velho. O carro já é aloprado pelo mundo inteiro. Já falam que é uma bosta. Aí o cara vai lá e ele faz cocô em cima da bosta. Mano, é sério, velho. Olha esses restos de bonequinho que ele meteu aqui na frente. A placa bosta. Graças a Deus eu não tô enxergando. Mano, é assim, olha. Não quero, velho. Nossa, que bicho. Mano, sério. Única maréa, hatch look do Brasil. Velho, olha essas faldas nojentas. Olha, mano, o cara... Nossa, sério. Mano... Você ainda quer 10 pau nisso. 10 pau, você vai comprar uma maréa legal. Mano, é sério. Eu quase dei uma proposta numa maréa que apareceu no Outlet Gearhead por 6 pau e meio. Mano, quando eu ficar rico, igual os youtubers que ficam ricos, você vai comprar pra quebrar. Eu vou comprar esse carro aqui. Aí eu vou chamar... Já tá feito o convite. Eu vou chamar o mítico... Qual que é aquele outro cara? Danilo Snyder. Vou chamar o mítico Danilo Snyder. Só as merda. Mano... Só os loucos. E vou... É nóis, Mitty. A gente vai recortar essa... Eu não acho que não. E fazer um Demolition Derby. E vamos fazer um Demolition Derby com nós três dentro do carro preso em banco na Metal Horse pra ver se o banco é bom, mano. É topo. E a Metal Horse vai falar que é nóis. É nóis. Pronto, é isso, velho. 10 mil reais. Eu vou pagar, eu não vou nem pedir desconto. Eu vou chegar e vou jogar 10 mil na cara dele. 10 mil na cara, só pá. Certo. Aí vai eu, o mítico, o Danilo Snyder. Mano, o Sipan é um louco de refri também, velho. Que não faz nada. A gente não faz nada, não faz nada. A gente vai tentar levar o DGGBR e o... O DGGBR pra tocar, né, velho? Exato. Esse é o meu rolê, velho. Bom, se você quiser ver 10 Hot Hots pra você comprar agora, 10 Hot Hots de respeito. Clica aqui. Erros e esportes para os games aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Ou dar um pulo na auto superstore e garante o seu óleo lá. Valeu. Tchau, galera. Não fiquem bravos. Beijo.